Olá, senhores, tudo bem com vocês? Vamos aí ao lançamento, né? Tom Ford, UD Minerali, né? Tá aí. UD Minerali. Esse vídeo aqui eu vou postar nos dois canais, porque Tom Ford é considerado marca de nicho, né? É uma perfumaria mais exclusiva, né? Dado o seu preço, enfim, na minha opinião, tem itens que compensam, outros não compensam. Itens que compensam, é fácil de falar, Tom Ford, Tobacco Vanille, Tuscan Leather e outros da marca, eu vou lembrar todos aqui agora, essa é a proposta do vídeo, falar da linha do Tom Ford, tá? Mas tem muitos perfumes que compensam, por exemplo, também Black Orchid, que inclusive é da linha não tão luxuosa assim, não é da linha privada do Tom Ford. Hoje eu vou aqui falar de Tom Ford UD Minerali, tô aqui com uma amostra, né? Eu vou postar esse vídeo nos dois canais, eu acho que tem inscritos no meu canal hipotecário que gostam de Tom Ford, tá? Esse aqui, não é da Private Brand, eu reconheço isso, não é da Private Brand, é da linha Private Brand, mas não é da linha, mas é um perfume diferenciado, tá? Então eu vou mandar nos dois canais aí, é um lançamento de 2023, a gente tem pouca gente falando nisso, tá? Pelo menos no Brasil, acho que, enfim, a 2023 acabou de ser lançada, se eu não me engano, no final do ano, é de 2023. Vamos aí, notas oceânica, sal, UD, água marinha, bálsamo de abeto, estralix, âmbar, almíscara e pimenta rosa. Aqui tá falando que é um perfume marinho, aromático, salgado, aquático, UD com âmbar, né? Interessante, UD Minerali, UD, UD aquático, né? UD aquático. Vamos testar aí essa fragrância, vamos testar aí, né? Tá bom? Os inscritos do meu canal Apotecário não fiquem chateados por eu trazer Tom Ford, né? Porque tem muitos inscritos aqui também que gostam de saber se os perfumes da Tom Ford, tá? Então não fiquem chateados. De vez em quando, uma vez ou outra, eu vou abrir uma exceçãozinha aí pra um Tom Fordzinho aí, tá bom? Pra vocês. Então vamos lá, Tom Ford Unimilienari, tô aqui com uma amostra, tá? Então vamos ver como que é essa fragrância. Olha, há mais de 10 anos falando sobre a perfumaria de nicho. Tendo o primeiro e o maior canal da perfumaria de nicho no Brasil, tem mais de 1.500 fragrâncias da perfumaria de nicho. Desde um simples lanceira, desde um simples Montalhe, até marcas mais enumadas como o Cherjof e até marcas também extremamente restritas como Alisson Odoine, Botinicoff, Aureja de Dore e outras fragrâncias. Mais de 1.500 testes. Hoje eu falo pra você que eu vim trazer o curso Descomplicando o Nicho. Um curso onde você vai aprender de uma maneira sucinta, objetiva, rápida, tudo sobre a perfumaria de nicho. Os 10 anos de estudos profundos na perfumaria de nicho, eu vou passar para você de uma maneira otimizada, de uma maneira sucinta, de uma maneira objetiva, tá? E você adquirindo agora, nesse exato momento, o curso Descomplicando o Nicho, você ganha grátis um e-book sobre a perfumaria de nicho. Esse conteúdo desse e-book está incrível. Se você adquirir o curso Descomplicando o Nicho, gratuitamente, você recebe o e-book, o e-book Alta Perfumaria do Cheiro, tá? Que é um e-book incrível, que tem lá pedaços também do meu livro que eu vou lançar em breve, depoimentos inéditos, informações inéditas que eu jamais falei no meu canal ou em outro veículo de informação de perfumes. Hoje eu entrego a vocês e dei a minha confiança de adquirir este curso maravilhoso, incrível, que você vai aprender muito, eu garanto, sobre a perfumaria de nicho. O curso Descomplicando o Nicho. Tudo sobre a perfumaria de nicho. Vou deixar o link na descrição aqui para você adquirir esse super lançamento do curso Descomplicando o Nicho. Muito obrigado por você estar assistindo esse vídeo. Um abraço perfumado. Tchau, tchau. Quando eu falo em marca Tom Ford, eu penso em segurança, em segurança. Perfumes fáceis de agradar, tem uma qualidade, tem uma pegada bem comercial, mas com uma qualidade nicho, né? Embora eu não esteja falando aqui da Private Brand, mas isso aqui tem bastante qualidade, hein? Não perdi, não perde nada para aqueles... para aquela perfumaria de nicho de entrada ou artesanal de 100 dólares, 120 dólares. é... Bom, a explosão inicial aqui eu pego um perfume extremamente mineral ou extremamente aquático, né? É isso que eu pego aqui. Eu senti alguma coisa escura passar por trás do cenário desse perfume, com certeza é o Wood, alguma coisa que me lembrou um couro, mas os Hudes do Tom Forte, você sabe, são relativamente sintéticos, não tem aquelas qualidades do Wood da Serjof, por exemplo, ou muito menos aquela coisa mais naturalíssima, mais in natura, como a Rejle Dore, a Botinicoff, entre outras referências de Wood na perfumaria, tá? Mas aqui eu pego um Wood na base do comercial, um Wood fácil de agradar, ele está lá ao fundo desde o início, porém, os ingredientes que eu pego aqui são mais ingredientes marinhos, salgados, como notas oceânicas, sal marinho, águas do mar, enfim, toda essa toda essa essa construção em cima desse perfume. Esperava até menos, esperava até menos dessa fragrância, esperava até menos, porém, eu pego aqui uma qualidade excelente, uma qualidade excelente, tá? Bom, quem vai usar isso aqui? Quem vai usar, você pode usar isso aqui no escritório, eu não pego o Wood tão forte assim, talvez lá na secagem ou no desenvolvimento a fragrância vai se mostrar mais escura, mas no modo geral eu pego um perfume mais aquático, um perfume mais refrescante. Dia a dia, também, mas eu pego perfume também semi-formal, formal, é um perfume que vai desde de uma vibe profissional até semi-formal e formal, é isso que eu pego aqui, tá? Muito refinado, muito luxuoso, confesso que eu esperava mais dessa fragrância, tá? A minha nota para essa fragrância é 12 de 10, um perfume maravilhoso, incrível, com bastante sofisticação, tá? Vou sentindo agora as nuances amadeiradas do Wood, aquele amadeirado bem fácil de agradar, maravilhoso, eu diria que até um perfume versátil, porque as notas aquáticas estão bastante evidentes aqui, com luxo, sofisticação, maravilhoso, aprovadíssimo, na minha opinião. Se você quiser adquirir um aumento desse perfume, vou deixar o link na descrição, se você quiser adquirir um frasco também, vou deixar o link na descrição do vídeo e se adquirir na parceira do canal, tá bom? Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo, o de Minerali, da marca Tom Ford, ficando aqui, um abraço perfumado, fui, tchau, tchau.